de mim, que eu tenho dificuldades danadas de falar de mim, até hoje, mas naquela época era muito maior, durante 15 anos tive jornal, nunca escrevi uma linha do que aconteceu comigo, de minha prisão, cultura, nada disso, nunca escrevi, nunca falei, dentro de casa a gente nunca falou, um silêncio total, e até hoje nós guardamos ainda algum silêncio em relação a isso, pelo sofrimento, mas naquela noite eu escrevi, escrevi a minha, alguma coisa de minhas notas, escrevi da minha prisão, alguma coisa de minha tortura, e quando acabou eu falei, bom, aconteceu a catarse, começou a acontecer, estou falando de mim, aí peguei e mandei o tradutor em Curitiba, saiu o livro, essa é a história que eu queria contar de quando surgiu esse livro, que eu vou contar um pouco de mim, eu contei agora, quando eu vou pedir para contar, né, tá, a sua disposição. Bem, acho que antes de a gente começar o debate, nós, de novo, né, senhor Luiz, agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disposição, porque a gente sabe muito bem que esses relatos não são só relatos objetivos, pontuais, né, é a sua vida, é a sua história, envolve, né, todo esse significado que teve, né, para o Brasil, com a EIT-68, que foi a doutora militar, a gente até agradece essa generosidade, que é essa que falaram na sua vida, falando contas, que é isso que o professor faz quando relembra esse período todo, né, essas experiências pessoas, né. Teve uma coisa na sua fala que me despertou atenção e uma certa curiosidade, que é um pouco o contexto que a gente vive hoje, né, quando o senhor disse que lá dentro da bolha vocês faziam discussões identitárias e radicalizavam isso, né, eu fico imaginando que isso interessa bastante para vários de nós, né, justamente porque a gente, hoje a gente tem um processo um pouco contraditório, que é uma preocupação muito grande com essas questões identitárias, pessoais, subjetivas, né, mas a gente também tem, como o senhor bem marcou aqui, uma certa, um processo de desvinculação com qualquer possibilidade de utopia, né, as nossas vidas contemporâneas, elas não se faltam mais pela crença numa possibilidade de uma outra realidade. Infelizmente, né, de uma certa forma, eu vejo essa forma, nós, a gente está com o pé muito fincado no presente, né, no concreto da vida presente. Mas, pelo outro lado, tem essa questão, todos nós estamos pensando em questões identitárias, né, todos nós estamos muito confrontados, né, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente deseja mostrar quem somos, né, e eu queria que o senhor faça um pouquinho mais dessas experiências da bolha, né, dessas questões aí mais individuais mesmo, como é que isso se manifestava, né, e, por favor, né, fique muito à vontade para contar as histórias que o senhor achava que são pertinentes, se o senhor quiser compartilhar com a gente aqui, né, e eu estou fazendo isso, estou fazendo uma primeira pergunta, mas é claro que, a partir daqui, a conversa está aberta, né. Vai rolar. Obrigada. Essa vai rolar, né. Tem uma filósofa da nova, que é um canal, um vídeo social todo dia, né, que é a Marcia Tiburi, né, com uma fila dela, ela escreveu aqui e já teve aqui. Ele é muito bom. Então, vamos, se eu morasse no Rio e tivesse título de eleitor, eu mandaria uma máscara de artigula para governador. Ele é muito legal. Ela fala que está todo chipado, né, chip, chip, né, chipados, chipados por quem, por quê, né, então vamos tirar o chip colocar em nós vamos pensar procurar os caminhos da luta você veja bem nós somos herdeiros de uma sociedade de costumes feudais para criar cães fruto disso aí um país que tinha saído na década de 60 tinha saído para pouco tempo da escravidão daí para aquela doméstica aquela coisa toda nós éramos de famílias extremamente conservadoras extremamente conservadoras todos nós os mais outros lembra o pai do PTB trabalhista veio da roça era era do Brizola era não cuidar era um pouquinho melhor que os outros mas era conservador em relação a essas questões todas aí de relação entre homem e mulher mulher na cozinha homem no trabalho essa divisão do trabalho entre homem e mulher e famílias eram assim todas eram assim pouquíssimas não eram assim talvez alguns intelectuais pessoal de cinema pessoal de teatro mudava um pouco mas a maioria dessas famílias eram famílias conservadoras bem tradicionais tanto que as marchas eram marchas volumosas e grandes da TFB quando o padre Pedro que era gente da CIA veio para fazer organizar as marchas a água que era a CIA as grandes marchas as grandes marchas que surgiram no Rio de São Paulo e pela visão da tradicional família mineira exatamente por isso porque nós começamos a romper essas coisas todas quando eles fazem essa invasão lá no CRUSP eles tinham que mostrar alguma coisa na população o que eles encontraram no CRUSP conjunto presidencial ponta, armas que eles falavam de nós que ali no CRUSP estava sendo organizada guerrilha comunista coisa de Moscou ou de Moscou da China não sei o que e eles fizeram uma exposição do Diário Associado do Pátio do Jornal Diários Associados Grupo Diário Associado do Assista do Obrido de São Paulo eles não tinham arma para colocar em cima da mesa do povo não tinha nada subversivo eles colocaram camisinha e pílulas anticoncepcionais ou seja escandalizaram a tradicional família paulistana patrocentona quando eu tive a queda da prisão dos estudantes em Biúna você pega o jornal da época o grande conchete era essa camisinhas de detinagem ou seja pílulas entende? é então mas isso aqui aquilo ali para nós era coisa natural a gente usava pílulas usava camisinha a gente para nós nada disso nosso relacionamento na bolha era relacionamento super natural não, isso é coisa de menina 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 azul menina 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 não a gente não pensava nesses termos a gente pensava em igualdade de gênero o comandante da unidade de combate Jarek de Brito da PPR no Rio de Janeiro o Daniel era homossexual assumido mais tarde o palestino um dos criadores do jornal Lampião esquina e para nós a gente não pode ser comandante que é gay não mas a vida dele identidade gênero a gente não discutia com gênero como hoje sabe empoderamento essas coisas são palavras são palavras de hoje não passavam pela nossa cabeça nada disso a gente não lutava não lutava na rua por igualdade e por empoderamento por questão de gênero nossas lutas não eram lutas de identidade era a luta contra a ditadura o nosso foco era num só a luta pela ditadura empolgou o poder pelo socialismo e tal não tinha uns programas de roupa ditadura e daí? que governo vocês vão instalar? sei lá sem uma discussão para agora que eu imagino que em nenhum momento uma serra maestra passou pela cabeça do tio do Fidel do amigo do Tomes todos ali que governo nós vamos instalar em povo o objetivo é que o papai ditadura é batista nosso objetivo aqui a nossa luta é quando a ditadura é anti-imperialista era luta anti-imperialista por isso que os nacionalistas vieram juntos era uma luta democrática não era luta que Daniel Aron Reis estava Daniel Aron Reis acho que quem traduziu e trabalha com uma história conhece professor da Universidade do Estado Rio de Janeiro ele fala em outra coisa o livro ele fala que a gente ia derrotar uma ditadura mas estava outra ditadura ele fala isso escreveu isso eu contesto em nenhum momento a gente falou de ditadura depois da Daniel Aron nós sabíamos a gente leu e tal não depois da nova ditadura o que governo vai instalar? sei lá não sei que governo nós vamos falar porque essa coisa vai durar anos Maldi Cedro ele já dizia não nunca caminhava guerra longa e prolongada isso não tem tempo de terminar ah vocês vão morrer e não vão ver a vitória morrer mas não vão morrer não tem tempo é só de mortais a gente nunca pensou em morte eu nunca pensei em prisão de ser preso quando eu fui preso assim puxa caiu a ficha né fui preso que coisa né nunca pensei em prisão morte então a gente já começou quando os primeiros companheiros começaram a cair presos e sendo assassinados na tortura aí que nós vamos caindo a ficha e vendo a realidade mas até então nós éramos imortais nós iríamos ver o final da luta mesmo que durasse 30 anos 40 anos não importa o tempo nós não temos tempo por isso que nós tivemos algumas falhas na nossa luta e temos feito autocrítica de que a nossa luta era uma luta estruturalista e a gente trabalhava muito pouco com conjuntura essa é a vantagem de hoje hoje é um tal de analisar conjuntura todo mundo analisa conjuntura e analisa brigantemente brigantemente eu só fui analisar conjuntura na cadeia e os meus companheiros também que a gente começaram a discutir as contradições dentro da ditadura a contradição na sociedade se general aqui é general liberal esse general aqui agora é general cinco estrela ele é liberal ele é do Albuquerque Lima o Albuquerque Lima é um general nacionalista muito ligado ao Alvarado do Peru que era também presidente do Peru nacionalista muito ligado ao general Torres o ator da Bolívia também general nacionalista tudo gente nossa e a gente achava que o Albuquerque Lima seria parecido com esses aí e que valia apenas a gente apoiar as forças civis e militares que apoiavam o Albuquerque Lima para ser o sucessor de não sei se ele gosta do Silvio ou de quem ou seja essas pequenas contradições micro contradições dentro do Estado dentro do aparelho de Estado do poder hegemônico nós começamos a analisar só na cadeia antes da cadeia não passava para a nossa cabeça antes da cadeia a luta é contra a ditadura nós temos que enfraquecer a ditadura de que forma movimento de massa e luta armada alguns só com luta armada outros estão fazendo a união de força de luta de massa com luta armada com o PCBR tentou fazer como a dissidência da governadora que foi o 8 que sucedeu no nosso que ia também fazer e outras organizações tentavam fazer não conseguiram porque todas elas acabaram sendo foquistas todas elas acabaram desembocando na proposta do foco guerreiro porque não havia mais possibilidade de greve fazer manifestação de rua de nada e as pessoas tinham medo muito medo nós começamos a perder nossos apoios começamos a perder os apoios dos vizinhos dos amigos dos colegas daqueles que frequentavam o cinema Paissandru em Botafogo e que eram da esquerda vestida que eram nosso apoio eram nossos companheiros nunca falo de forma pejorativa porque o pessoal que frequentava o cinema Paissandru e os vazinhos do cinema Paissandru eram pessoas que pensavam que contestavam que estavam do nosso lado só que não vieram para a luta continuavam o dobazinho com o banquinho com o dofão fazendo cirícube e tudo mais mas eles nos apoiavam antes eles não nos apoiavam depois não nos apoiavam mais depois da prisão da Norma Benga que era uma que tinha castrado da Lias depois da prisão de alguns depois da invasão de alguns teatros de repressão do pessoal da área de teatro e de cinema esse setor intelectual começou a se afastar da gente para vocês terem uma ideia quando nós chegamos no Chile nós ficamos confinados durante um dia algum dia procurando fazer carteira para a gente documentos e a minhação digital e tratar da saúde muita gente não deve entrar com o ouvido com o telefone com o direto com o governo de saúde devido a todos outros um companheiro nosso estudava no Chile nós mandamos vários recados para ele mensagem venha nos visitar traz cigarro ele não foi tinha medo havia medo da colônia de asilados brasileiros de 64 65 66 que foram no colégio lá me estudando e pretendiam voltar e se aproximar da gente e quem se aproximou morreu tipo o deputado Nomes Barber desaparecido até hoje saída saída sobre a gente está ótimo está bom? viajando então pessoal vamos passar o microfone aqui depois a gente passa lá eu vou circular e a gente passando gostaria de cumprimentar a sua apresentação e agradecer no nome do programa de pós-graduação e educação eu queria fazer uma observação quer ver um pouco o que o senhor falou lá ninguém mais apoiava aqui no aqui no Paraná em 67 a UPE e o diretório central da federal são quase por pessoas mesmo mais radicais curiosamente a UPE de 65 a 67 era do grupo de direito e curiosamente no início de 67 o Flávio Suplicy defendeu publicamente que a UPE devia ser extinta e depois na radicalização de 68 ele levou à frente o processo que extinguiu a UPE em janeiro de 69 e logo em seguida o diretório central que só votaram em 76 o diretório e a UPE em 80 a minha provocação assim talvez o senhor contar um pouco mais é o que aconteceu no movimento no caso do Paraná depois da UPE e do diretório que era o Soratiu que é o o o Jacob que foram presos e condenados tiraram de sair do Brasil aí o senhor falou um pouco das bases que tinham um trabalho de base falando que foram essas bases ou uma prisão dos líderes mais radicais se essas bases se esvaziaram ou não eram tão fortes essas bases e ao mesmo tempo isso passa um pouco da direita o senhor falou anticoncepcional camisinhas e você pega ali o manifesto dos do grupo lá de comando de caças comunistas eles chamavam a atenção disso lá era um um movimento de subversivos que colocava em xeque os valores tradicionais da família uma meia-dose de meninas para quase uma centena de homens então como que o senhor vê também um pouco a ideia tanto da repressão militar da polícia do poder estabelecido como que também tem a participação dessa ala estudantil de direito que era forte no Brasil o famoso caso da da Marquinhos no Paraná também e eu queria chamar a atenção também se a ação do governo militar não foi ação propositiva também não foi importante para desarticular isso que quando ele cria uma série de espaços institucionais da década de 70 como por exemplo os conselhos de cultura ele vai criando espaço mesmo para construir uma política de cultura e esvaziamento daquilo que era talvez a bandeira da esquerda não sei se eu consegui expressar a minha ideia mas um pouco assim se depois de 69 então há um esvaziamento do movimento estudantil como parece aqui no Paraná com o fim da UPE e do diretório acadêmico enfim não sei se eu consigo tá bom entendi tem um vou fazer um comercial o que é um comercial? eu tenho um site que já vai pra quase 2 milhões e 500 mil acessos que é só tá é dirigido mais a estudante de graduação de mestrado de doutorado de pesquisador de alunos de jornalítica do movimento revelado tu vai lá nesse site tem os pareceres dos sensores que censuraram as músicas e quase todas as músicas que foram censuradas falam disso é um atentado aos valores da tradicional família não sei o que não ou seja a ditadura era constamada pelo que havia de mãe gestionário na sociedade brasileira essa foi a base social da ditadura a base social que foi pra ruas marchadeiras das marchas com o berço que é a Rosário né e com a igreja com uma parte da igreja que era esse padre Pedro que liderava essa foi a base social quem financiou foram os empresários né FF tá 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 já se sabe tudo né esses documentos tem tudo mas a base social era uma base conservadora então ela ela censurava porque a base social precisou ser censura e quando ela fala que no meio estudantil havia promiscuidade ela presta ela quer ela quer ganhar essa base conservadora porque não havia nada disso olha te digo uma coisa a gente nunca usou droga química nossa geração não sabia nem sabia que trem é esse não sabia que trem é esse maconha uma ou outra que veio do movimento rico alguma outra coisa que usava a gente não ligava também não mas não podia nas organizações armadas não podia quando estava na ação armada um companheiro era responsável pela vida de outro companheiro mas em relação a ruptura de costumes de padrões isso sim isso sim pra nós não havia esse negócio de azul e rosa tem esse negócio não vamos parar com isso nós somos todos iguais não é porque quando não posso usar uma blusa cor de rosa eu usava pra provocar e aí as nossas meninas usavam macacão e camisa azul pra provocar nós éramos provocadores a gente a gente se autoprolocava dentro da bolha e provocava também quem estava fora da bolha então as coisas aconteciam assim em relação a essa reforma eu começo pelo mais difícil que eram as bases do MR8 o primeiro aqui no oeste do Paraná cara a gente conseguiu construir a palavra que você fala muito agora construir construir tal coisa construir é isso mas não vou na onda de construir a gente organizou a palavra antiga organizou bases não construiu bases nós organizamos bases camponesas pra caramba de Guaira até Campanima Beltrão Santo Antônio Materlândia Cascadeira Floreira é impressionante a quantidade de bases camponesas aí um dia estava na palestra uma pessoa perguntou o que é vocês chegaram lá a casa do Campanil e diziam eu sou um guerreiro da CAI 8 ou vocês diziam vocês eram da dissidência comunista pro Estado do Rio como que se chegava no Campanil aí eu tive que confessar o nosso pecado a nossa mentira mentira boa mentira mentira ruim é que é que a pessoa que nos levava nas casas dos camponeses era um um líder que havia cascabel ligado ao Gregório Bezerra o jornal Terra Livre era um cara bem do povão visualista ele nos apresentava como os representantes do governador que estava organizando as bases que o governador estava voltando para o Brasil e ia entrar pelo oeste do Paraná para liderar a luta contra a ditadura as pessoas nos abraçavam opa como que está o governador como que está ele e nós ali naquela onda da mentira não é nós não tínhamos nada a ver com o governador mas ele nos apresentava como tal e aqueles camponeses que eram do grupo dos onzes eram do grupo dos onzes eram dos avistas e foram na nossa onda e nós nas casas a gente guardava armas guardava livros guardava muitos livros e guardava documentos também da organização essas bases algumas algumas nenhuma caiu isso é a vantagem mas que a única organização que que apretou da tortura porque poucos sabiam também da existência nenhuma dessas bases caiu nenhuma dessas bases caiu e até pouco tempo atrás nós vimos alguns sobreviventes ali na região de Veracruz e Ramin antes dessas bases camponesas outras foram embora com a formação do lago com o agronegócio com a soja porque eram merreiros eram poceiros basicamente coceiros e com a vinda da soja das grandes plantações eles foram embora subiram não sei quantas pessoas talvez tenham vindo para planta grossa curitiba lá na favela só saíram e muitos morreram já curitiba eu cheguei a organizar uma coisa porque quando eu chego em curitiba eu fui apresentado pelo Roberto Corvo que era presidente da UPE que eu não lembrava para o pessoal da Polap André André tal não sei o que e foi apresentado para o pessoal da ação popular e eu começava com todo mundo e todo mundo se conhecia éramos todos amigos não é? eles eram parentes não sei quem era amigo dentro da do DCE da Universidade Federal do Paraná nós éramos todos éramos todos conhecidos né? e todos os amigos eram organizados em partida em Polop em AP esses eram os mesmos não havia havia grupo de e partidão mas eu começava com todos levando o que? levando a minha proposta eu virei um evangelista do Foco Guerreiro defendendo o Foco ah gente a solução é pelo Foco organizar o Foco Guerreiro Maduza 20 pessoas vamos lá nos organizar vamos treinar vamos nos preparar e vamos começar a gente pega um destacamento ali pega a arma deles depois a gente vai ali pega mais arma numa delegacia de polícia papel grande não mas vamos aos pouquinhos e vamos organizando o povo e atrás da gente vem a nossa competência essa é o Foco Guerreiro o pessoal da opa vamos nessa o pessoal da Palop vamos nessa a coisa estava indo bem estava indo ali tudo aqui para a canha banda negra e negócio lá né e o pessoal também recuou o pessoal da Palop decidiu fazer movimentos do antigo o HP também não nem para a guerrilha o Fábio Campana disputou deslumbrou deslumbrou a palavra da época caiu fora caiu fora tivemos problemas sérios e ele relatou nunca falei sobre isso mas ele falou o depoimento que ele deu para o Nascimento Pires deixa ele falar mas eu não vou falar o que aconteceu o que aconteceu eu não gostei recorto o Fábio até hoje apesar dele ser de direita mas nós éramos muito praticais em relação a questão da segurança e quem estava no nosso grupo nunca tinha que falar sabendo de coisas tendo informações estratégicas que é o caso dele ele saiu a Patinha saiu a Tereza saiu e ficamos em Curitiba com o Moisés com o Joãozinho do Estudante Livres que havia um movimento aqui em Curitiba chamado Estudantes Livres não sei o que é o Movimento Estudante Livres que era o João Manuel Fernandes que está agora em Santa Catarina levou um tiro na garganta conhecido como João Rouco ele foi preso ali no prédio da Asa que difícil Asa nós tínhamos um apartamento ali a repressão chegou o Joãozinho levou um tiro conhecido como o João Rouco o Joãozinho ficou para o João Manuel Fernandes o o João ficou pra caramba e agora esqueci o nome de José Carlos Mendes que veio de dar o lado no exílio e ficou aí participou do sequestro do Suízo e mora em Curitiba a Beth Fortes ficou a Palmira ficou a irmã da Beth ficou algumas pessoas de Curitiba ficaram e era o nosso frase de apoio a Palmira Marincal era a nossa frase de apoio os outros não quiseram continuar para lutar para lutar para lutar na universidade decidiram fazer movimentos no antigo o Vitória não era nosso contato o Vitória mais tarde entrou no PCBR eu fui conhecer eu fui conhecer o Vitória na cadeia quando eu fui para o a UF que fez um a UF com o 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 a UF toda essa turma era a turma dos estudantes que foi uma experiência interessante a minha experiência na U porque eu saí do inferno e fui ficar com estudantes o inferno que eu estava era a tortura eu era diariamente torturado ali naquele quartel a Rui Barbosa do Exército era a Rui Barbosa do Príncipe e no Dóx eu subia aquele escadinho e eu estava lá pronto para me receber aí um dia me levaram para o Aú e fiquei lá numa solitária terrível frio sem coberta no meio de junho aí eu avisei com um preso lá fora para avisar os estudantes ele me disse que tinha estudante avisou os estudantes que eu estava ali preso os estudantes fizeram movimento e me levaram para a cela dos estudantes e ali eu conheci uma outra realidade que era dos presos políticos da Chácara do Alemão que era o pessoal que recebia visita que tinha comida boa a gente comia até camarão que vinha de São Francisco de São Catarina que era um companheiro do PCB a família dele ele levava e ali eu conheci essa realidade uma realidade magnífica de muitos colonos camponeses presos alguns até evangélicos que se agalhavam e rezavam e eram comunistas comunistas evangélicos o partido tinha essa coisa interessante o partido quando eu falo o partido eu ia perceber o partido é uma coisa interessante que ele tinha ramificação como fala ele radiava um dia eu fui fazer uma assistência a uma base do partido isso em 1965 lá em São Gonçalo no estado do Rio subiu o morro para dar assistência para o partido que me mandava você vai dar assistência para a chamada do povo do macaco fui eu no povo do macaco no macaco estava com os camaradas porque a gente usa mais companheiros que é uma coisa latina camarada é mais europeia mas nós estamos camaradas aí eu chego lá está todo mundo carimbando o resultado do jogo do bicho que nós os camaradas agora estão carimbando o jogo do bicho que merda tinha um beijo camarada negão que foi do comitê central foi até senador não sei o que deputado na constituinte esqueci o nome dele esse era mais esperto ele colocava o jogo do bicho no envelope dentro de uma nozinha do partido mas ou seja a base do partido era um queijê do jogo do bicho em São Gonçalo esse era o partido era uma coisa mas tinha ramificação popular eu não entendi aquilo não aceitei aquilo porque aí dentro do conservadorismo também como que eu não aceitei aquele negócio você não pode onde já se viu eu vou numa base do partido então os caras carimbando o resultado do jogo do bicho naquele papelzinho baguiga papel baguiga aí eles me explicaram não camaradas tem que entender mas não sei o que é o povo nós temos que estabelecer o povo vocês são estudantes mas é elite pegando burguesia você está no esquerdismo esquerdismo não quero a doença infantil do esquerdismo mas eu citei isso só para falar das bases que você me provocou e eu toquei no assunto de base histórias de base existem muitas desse período tudo isso é 68 não é professor? tudo isso é 68 nós estamos fugindo do tema não é? estamos todos os 50 anos de lá praticar não é? pois é é porque na verdade o que aconteceu em 68 foi fruto de tudo isso consequência de tudo isso que nós estamos falando e pós 68 também pós 68 foi a resistência armada e tudo mais que surgiu também nas ruas nas lutas contra a ditadura em 68 durante todo aquele ano estou à disposição aqui estou à disposição para continuar vocês que sabem daqui a sábado domingo vocês que têm compromisso não é? Oi boa noite senhor obrigado pela experiência compartilhada e eu sou o Matheus sou aluno do segundo plano de jornalismo e me pergunta em relação à imprensa nós estudamos aqui na universidade como que a imprensa de resistência agia na época da ditadura mas a discussão é um pouco rasa e o que eu queria saber é como que é como que a imprensa trabalhava na época da divulgação como que era divulgado os movimentos de militância como que faziam uma imprensa clandestina veja bem nós tínhamos alguns jornaizinhos uma era resistência outra era unidade e eu fazia um desses jornais acho que é unidade e quem era eu o velho comunista que foi da resistência Apolo de Garvalho e mais o Jackson que eu sei o nome de Guermann a gente fazia escrevia na máquina escrevia cada um seu artigo suas coisas e mudava para o Limeorg Limeorg foi bom esse foi a primeira experiência minha com a imprensa clandestina foi com a Polônia já na reconstrução do partido depois nós continuamos fazendo um jornaizinho de resistência aí ele tinha o seu jornal o MDPR tinha o movimento nacionalista tinha a Polope tinha a publicação de monte que era exatamente o jornal da Polope os traduísticos tinham vários jornaizinhos que eles tinham o jornal antes que era o Luta Operária e continuaram fazendo no megalógrafo também esse jornal do Luta Operária que era o pessoal posadista aquele famoso relógico uruguai que era o Jornal da Posadas da Quarta Internacional e essa é a imprensa clandestina da época que nós fazíamos nós em Minerói decidimos fazer o seguinte chega de fazer jornalzinho de Minerói 100 jornais 200 jornais vamos fazer revolução desse jeito nunca né assim não se faz revolução e fazer um panfleto 200 panfletos 300 panfletos 500 panfletos não se faz revolução nós temos que ter uma máquina impressora grande e ter uma botela de papel lá e dar pra ser jornal grande pra ser jornal gente grande né mas nós tínhamos dificuldade grana dificuldade grana as expropiações de pegar dinheiro e dama a gente só começou depois até nos dama pra pegar dinheiro antes disso a gente conseguia dinheiro nas cotas cada um agilando um pouquinho ou então derrubando as estatus dos marejais generais conde, condessa precisa de ou seja o que e vendendo na ferro-perro pra fazer dinheiro né derrubando muito as estatus pra fazer dinheiro mas era pouco ainda aí a gente decidiu fazer um baile cobrou a entrada do baile bom no sindicato agrado da base que era um sindicato sobre intervenção mas que a diretoria era uma diretoria amiga e para estudante de Beron no baile de carnaval não tem nada de subversivo tem que ter errado né é machinha de carnaval mamãe me dá um dinheiro aí não sei o que chupitinho não sei o que é baile de carnaval mas na verdade era pra arrecadar recursos pra comprar uma máquina impressora e chamamos de baile do esqueleto porque a sede da reitoria da Fluminense ficou muitos anos só no esqueleto é o famoso baile do esqueleto que Arthur Poerner ele fala no seu livro Poder Jovem é um livro do Poerner né Poder Jovem que fala da luta de 68 e ele conta a história do baile do esqueleto o baile estava indo muito bem assim o chadão voltou o caixa ficou cheio de dinheiro e eu olhei do lado do caixa e ia pegar o dinheiro pra comprar impressora um estudante chegava de um monte estudantado em pisos universitários e secundaristas mas teve um diretor sempre tem um caso um diretor da UDCE ele escreveu uma paródia de Máscara Negra aquela machinha do Zequete e imprimiu fez centenas de 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 cópias e distribuiu no baile a paródia aí o estudante em vez de cantar a musiquinha de carnaval foram cantar a paródia de Máscara Negra falando dos militares dando pau no negro o DOPS estava presente o DOPS não ia deixar de estandar um agente ou dois pra guardar os estudantes já telefonou pro central não demorou muito o medicamento cercou o sindicato e ficou todo mundo preso mas eram ônibus e mais ônibus saindo levando os estudantes pra fichar o dinheiro saiu consegui pegar o dinheiro e comprar a máquina impressora para trazer a máquina impressora era preciso trazer em pedaços desmontada a máquina chega em Niterói chegou no caminhão a máquina chega em Niterói os pedaços primeiro pedaço segundo pedaço terceiro pedaço e quando chegou o último pedaço tinha que montar tudo nós já havíamos feito a opção pelo foco guerreiro não era mais trabalho de massa não era mais jornal o jornal já não nós havíamos abandonado a ideia do jornal as peças da máquina impressora ficavam lá guardadas durante muito tempo num local lá e depois foi tudo vendido pra ajudar os preços políticos ficarmos lá assim com o preço e o dinheiro e as peças da máquina impressora foram vendidas pra ajudar a gente na cadeia ou seja nós tivemos alguma possibilidade de fazer imprensa de grande escala o PCB fazia o PCB fazia o voz operária e era grande mas o voz operária funcionava as coisas do PCB e coisa do PCB é coisa meio difícil de vocês entenderem que só o PCB sabe fazer porque quem tem base social faz essa é a diferença como o PCB tinha base social e hoje nem fazer o voz operária sabe como que era? eles tinham contato nas gráficas e os gráficos recebiam o texto escrito contatilografado e preparavam do do linotipo as colunas e montavam as páginas as páginas já vinham montadas com o clichê e tudo prontinho eles trabalhavam depois do expediente ou durante o expediente não sei como que o operário fazia isso escondido do padrão a gente chegava de madrugada na gráfica para pegar aquela aquela peça já montada da gráfica do jornal que era feita de linotipo cachorro quente e era entregue para uma pessoa que levava para outra pessoa até uma máquina impressora de alguma gráfica também de algum amigo que mandava aquela máquina gráfica comercial e algumas vezes eu fui buscar na Baixada da Fluminense numa gráfica essa página e levava atravessava para ele aquela coisa pesada e ia para Iterói e entregava as camisetas do estado do Rio eles tinham o partido tinha uma gráfica que fazia a repressão nunca conseguiu derrubar a gráfica do partido só quando o partido montou uma gráfica própria que alguém falou lá tortura algum infiltrado se alguém a gráfica caiu mas era um jornal de massas o voz operário o clássico operário do PCdoB também circulou durante muito tempo na década de 70 na década de 70 e parte de 80 e depois continuou o clássico operário já na década de 80 começam a surgir um jornal em Zegaio não é isso? Movimento Pasquim não sei o que um montão de jornal eu fiz jornal em Fazeguaçu no nosso tempo durante 15 anos os primeiros 10 anos foram anos de resistência é os primeiros 10 anos eram de resistência era jornal era empresa alternativa mas daí o Zé Richa foi eleito aí eu fui lá no palácio pedir apoio ajuda pro jornal publicidade ele me deu um anúncio da Copela ah pode ser lá da Copela pega com fulano tal aí fui eu peguei o anúncio da Copela e veio o anúncio da Copela e vieram os revistas um revista do governo aí a gente consegue em 85 o 82 veio o Zé Richa o 82 consegue eleger prefeito um forte pra sua acabou a intervenção federal em forte eu fui no prefeito prefeito ah aí lutamos contra a ditadura você tá aí né subimos junto no palácio agora nós vamos lá com um anúncio aí da prefeitura não tem problema publica a release que eu mando pagar o prefeito é diferente desse jeito publica a release que eu mando pagar então o jornal que era um jornal alternativo ficou 80% da rua comercial jornal de publicar a release e nosso jornal que circulava mais ou menos 5 mil 6 mil exemplares começou a cair começou a cair a tiragem as bancas as bancas que pediam 500 e agora começaram a pedir 100 200 150 foi minguando o jornal morreu porque ele se entregou ao poder hegemônico na sua publicação então eu acho que essa aí é a realidade de muitos outros veículos da imprensa alternativa passaram pelo mesmo grama alguns estão resistindo até hoje a Maria dependendo da gente a gente nunca conseguiu a esquerda nunca conseguiu fazer imprensa forte nacional jornal nunca tivemos ficamos ficamos não, eu não fiquei não sei se o gadinho ficou 14 anos no governo aí mas foi mas nós voltamos nós voltamos então fomos nós não é 14 anos 14 4, 8, 12 dá 14 14 anos no governo com a chave do corpo na mão não conseguimos fazer um jornal não conseguimos fazer formação política não conseguimos fazer aquilo que já não fez que é o Programa Nacional de Fabritização para o governo não conseguimos fazer nada nesse termo de cultura de formação de imprensa popular nada nem atrás de desaparecido político então é triste a realidade que está aí o governo que a gente defendeu e que a gente defende porque se a gente não defender nós vamos ficar lá dos coxinhos nós temos que fazer o que? nós temos que defender criticamente com essa visão crítica que a gente tem hoje de que 14 anos deu no que deu e se alguém condena o jovem da periferia que segue que é seguidor do Bolsonaro eu não acho que devemos abandonar porque ele não tem visão ele não foi formado ele está no vazio ele está indignado com os políticos com as instituições com os partidos ele busca uma saída é falta de consciência política que a gente não conseguiu fazer nós temos que ter visão autocrítica e consertar os nossos erros enquanto estão aí possíveis para a nova geração não erraram como nós chegamos nesse período que é democratização que a gente prometeu mas eu não ia cedo e aqui atrás eu agradeço a oportunidade se tivermos uma pergunta eu fui à disposição mas acho que a professora está dizendo que já passou a palavra não estou dizendo não não é isso que eu estou dizendo não é que ela pediu aqui porque ela quer fazer uma pergunta não, de jeito nenhum na verdade o limite aqui senhor Luiz é seu se o senhor dissesse eu estou cansado vamos parar aqui senhor Luiz é um prazer enorme ouvi-lo e também agradecer essa oportunidade eu gostaria de voltar um pouco na questão da esquerda um pouco na pergunta do Névio e também um pouco nesse final da fala do senhor da esquerda desse momento a esquerda é um momento do golpe é da deposição da Dilma e também a esquerda no anterior no momento do golpe de 64 o Bernardo Kuczynski ele coloca no livro Pau de Arara que quando o golpe acontece em 64 a esquerda estava toda dividida porque já havia desmantelado o movimento o movimento campesino né e a e parede e aí assim aí é uma leitura para agora trazendo essas quando houve quando há o golpe a deposição a deposição de Dilma a esquerda também estava dividida quer dizer e aí eu gostaria que o senhor fizesse um pouco esse comentário né fizesse um pouco dessa leitura se isso procede e que nós não resistimos bravamente ao golpe em função dessa esquerda dividida né professora pode até ser um pouco mas você vê as divisões dentro do movimento infantil era a B e partida na disputa pela diretora pela UNE também na luta nós estávamos juntos havia divisão entre os militares nacionalistas o que isso estavam todos juntos na luta o movimento sindical agora era movimento operário era movimento sindical que a distinção o movimento sindical estava todos unidos não era tanto na luta mas era em função das benesses e de cura do governo que era um sindicalismo muito perigo da CGT e da PUP da PUP o Pacto Unidade de Ação não havia movimento de base operária organizada havia sindicatos fortes organizados sindicatos que paravam 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 o central do Brasil ali o Portinho parava tudo parava as barcas parava tudo e dos estatais das empresas estatais principalmente no transporte ao povo essa era grande greve mas chegou a fazer grandes greves tanto que no dia 31 de março decreto na greve geral que não deu certo mas decretou a greve geral havia decretado a greve geral esse ano essa era a esquerda da época mas nós vivíamos um momento de ilusão de uma profunda ilusão o único que não se iludiu em tudo isso foi o governador visual e de um momento algum teve ilusão você vê só eu fui num seminário não era encontro latino americano de solidariedade a cor foi depois da grande invasão da Bahia dos Portos em Cuba teve um grande encontro que uniu América Latina Caribe América do Sul América Central e o Caribe em Niterói foi em Niterói porque no Rio foi proibido o governador de lá era de direita cada certo proibiu esse evento então nós fizemos o grande encontro em Niterói foi imenso vieram movimentos de toda América Latina movimentos pacíficos guerreiros todos também ratinhos Pedro e muita gente do Caribe pra Niterói pra esse grande encontro o sindicato a montar o primeiro que entra ali e vai falar o secretário geral do PCP carisma 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 e fala que a esquerda estava no governo não ele fala do poder nós estamos do poder aí depois vai o governador do pessoal e fala não estamos no poder o golpe vem aí temos que nos organizar pro golpe existe uma conspiração nós temos informações que a CIA junto com o FIEF e outros empresários e o Latifonte estão organizando um golpe militar estão batendo na porta dos quartéis os militares não querem estão resistindo não querem mas eles vão acabar vindo vão fazer o golpe estão batendo na porta dos quartéis a velha ADN que nunca ganhou eleição o Latifonte que nunca ganhou eleição os empresários paulistas que nunca ganharam eleição estão vindo usar essas marchas aí não sei o que esse povo na rua fizeram grandes manchetes e eles vão dar golpe ninguém acreditou por quê? porque disseram para nós que havia um dispositivo militar no Planalto que era invencível que era do General Assis Brasil o General Assis Brasil chefe da Casa Militar de um dispositivo militar bom e que os comandantes das principais unidades militares estavam do nosso lado então tranquilo não tem golpe deixa o mas quando aquele General Morão sai de rua de fora com aquela escala de combate vindo em direção ao Rio de Janeiro eu fui na casa de um velho dirigente do partido pai do do IPB4 aí ele falou para mim fica quieto não vai acontecer nada não isso é uma quartelada eles dão um passeio e voltam para casa se é assim mas ele não voltou para casa subiu o governo e ficaram 21 anos ficaram 21 anos porque a gente pensava que o comandante Assisena os armamentos estava do nosso lado aí não mas o General Cruel o Alvaro Cruel do comandante da segunda região militar de São Paulo que é mais poderosa é nosso é nosso então se ele é nosso não está tranquilo não é? mas na última hora ele virou galpista não foi? depois vieram denúncias de que ele recebeu nada de nada de dólar pode ter sido foi um ou outro militar alto oficial que disse que viu o General Marinho Cruel recebido então o nosso fracasso foi que a gente se iludiu foi ilusão ilusão de classe foi ilusão iludir que o esquema janguista era poderoso por isso que nós da juventude foi basicamente juventude depois foram zé mas começou por nós da juventude do partido não aceitar o comitê central porque nos enganou a gente chorou muito quando nós perdemos as as trincheiras preocupadas os diretórios gente presa perder os sindicatos nosso próprio diafabetização viu o ministério da educação ser tomada por militares instalando inquérito policial militar enquadrando a gente naqueles inquéritos a gente chorou muito pela derrota e começamos a fazer reuniões de avaliação dias e noites muita avaliação ficamos um ano de 64 e 65 dois anos um ano e meio fazendo a avaliação da derrota e a nossa avaliação foi sempre essa ilusão de graça acreditar que uma burguesia nacional seria a nossa aliada que nós tínhamos uma burguesia no Brasil interessada no desenvolvimento independente do país nós tínhamos uma burguesia nacional que tinha contradições com o imperialismo porque isso foi o que disseram para a gente foi isso que disseram o Brasil no país que ainda tem alguma coisa de feudal nós temos uma burguesia entrecrista que é a minoria mas a grande burguesia brasileira e brasileira tem contradições profundas com o imperialismo norte-americano é uma burguesia nacional com interesse nacional esses são nossos aliados e a gente acredita mas na última hora essa burguesia tem um pontapé com o meu poder e colocou os militares eles colocavam os militares lá foi nada mais que tem livros aquele do Dreyfus conta isso conta isso a gente só conseguiu entender e desmistificar a questão da burguesia nacional que foi um pouco antes de 68 com o livro do Cláudio Júnior a Revolução Brasileira que desmistifica a questão da burguesia do interesse nacional que ela surgiu na substituição das importações do aqui com Bárbara e depois continuou com Juscelina surge com Juscelina mas ela se entrega lá na frente ela se entrega lá na frente ela se associa ao capital internacional para se desenvolver o capital financiero que foi que financiou a grande indústria paulista principalmente paulista então a derrota a avaliação da derrota é uma avaliação que se faz até hoje é preciso entender para não se repetir que de repente é isso que aconteceu em 2014 com as nossas ilusões e em 2014 também quando a gente visou piamente na possibilidade de um governo popular de distribuição de rendas sem mexer nas estruturas do poder hegemônico a gente a gente apetutou nisso e deu no que deu deu no que deu eles voltaram tomaram poderes e estão aí mandando ficamos mandando em 64 e nós chorando ali nas ruas e fazendo ciranda e dizendo fora tem que não dá em nada ninguém derruba a ditadura fazendo ciranda cirandinha no meio da rua bem acho que com isso acho que podemos encerrar a sessão de hoje não foi de novo em nome de todas as coordenações que estão participando aqui do ciclo agradecer imensamente a sua presença aqui isso eu acho que agradecer a sua generosidade e compartilhar toda essa experiência com a gente foi uma verdadeira aula de história toda ela pautada pela experiência de vida mesmo que o senhor veio trazer aqui para nós nós agradecemos muito e esperamos ter outras oportunidades dessa conversa continuar tem muita coisa por dizer muita coisa como o senhor mesmo deixou claro essa conversa não acaba aqui com certeza muito obrigado obrigado a vocês é parabéns pelo evento essas universidades que estão fazendo esses espaços de pensamento de crítica é muito importante eu agradeço por ter contribuído vocês me convidarem obrigado agradeço Obrigada.